O futuro é incerto, mas não estou preocupado. A pergunta é eterna. Eu espero que algum dia eu e você respondamos. Tudo isso. Todas as maravilhas da arte, desenho, criatividade humana. Tudo sem o menor sentido diante da única pergunta que importa. De onde nós viemos? O mundo é cruel, padre. Está pensando em fazer o quê? Mudá-lo. Boa sorte, então. Não tem a ver com sorte. Tem a ver com esforço. O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. E estão certas, mas você usa isso como desculpa? Usa isso como desculpa para seus pecados, ou falhas, ou preguiça. Usa isso para dar poder a um homem mau, porque o mundo não é perfeito. Ou você trabalha e tenta melhorar as coisas do jeito que conseguir. Gente, o mundo nunca será perfeito. Mas se homens bons fizerem coisas boas, ele pode melhorar. Todo dia ele pode melhorar. E isso faz parte do problema, fã. Ninguém mais aceita a própria identidade. Internet, rede social, porcaria de show de talentos para idiotas. Todo mundo quer ser outra pessoa. Ninguém. Não está feliz só de olhar para si mesmo no espelho e se enxergar. Significa que eles também não têm que ser responsáveis. Então, pai, faça uma pergunta. Qualquer coisa. Pergunta qualquer coisa. Você é feliz? Eu acho que a questão é... Se eu não conseguir... O que eu vou sentir mais falta não são coisas como o Tai Chi ou o Tash Mahal. Falta de mais tempo com você. Eu percebi que a vida é mais do que momentos importantes e incríveis. É o tempo junto que importa. Só acho que não posso continuar vivendo em um lugar que abraça e trata da apatia como se fosse uma virtude. Você não é diferente, não é melhor. Não disse que eu era diferente ou melhor. Não sou droga. Eu simpatizo, eu simpatizo totalmente. Apatia é uma solução. Quer dizer, é mais fácil se perder nas drogas do que lidar com a vida. É mais fácil roubar do que se conquistar o que quer. É mais fácil bater numa criança do que educá-la. Droga. O amor custa e precisa de esforço e trabalho. Como consegue viver com isso? O mundo é uma merda às vezes. E você vive com isso. Às vezes é só o que dá pra fazer. Alguém perguntou, por quê? Ele disse, as pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar uma luz na escuridão? Eu vou viver e vou amar. Olha, tem sete bilhões de pessoas no planeta. Eu sei que uma delas vai escalar até a lua por você. Eu sei como é quando alguém não sente o mesmo que você. É... Alguém que você não consegue parar de pensar. Machuca. Mas não dá pra fazer pessoas gostarem de você. O amor não é uma coisa que inventamos. É... É observável, poderoso. Tem que significar alguma coisa. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Eu não estou pronto. Ninguém nunca está. Não podemos escolher nosso tempo. O que dá sentido à vida é à morte. Seus dias terem um limite. Seu tempo ser curto. Mas o momento já passou. E não importa o que eu faça, não consigo mudar esse momento. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Nada na vida é banal. O caminho é difícil. A gente vê coisas, faz coisas, faz escolhas. Porque são as nossas escolhas que fazem de nós o que somos. E sempre podemos escolher aquilo que é certo. Quando você tem um segundo para não ser morto, ou ver um amigo morrer diante de seus olhos, vocês não sabem como é. Todas as pessoas do mundo esperam que eu seja especial. Você era o meu irmão, Anakin. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim, nos permite morrer com orgulho. Eu sou um super-herói! Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. O que o une às pessoas? Histórias. Não há nada no mundo mais poderoso que uma boa história. Nada pode impedi-la. O que é ser um herói? Olhe no espelho e você saberá. Nenhum inimigo pode derrotá-la. Sabe, é que... Naqueles instantes derradeiros, As pessoas revelam quem são. Todo mundo fracassa em relação às expectativas. À medida de uma pessoa, de um herói, é de quanto ele se sai bem como de fato é. Porque um herói não é alguém que está acima de nós, nos mantendo seguros. Um herói não é um Deus ou uma ideia. O fato é que talvez ele não seja alguém como o diabo ou Jesus. Talvez seja só um cara tentando fazer a coisa certa.